E vamos de tour pela pousada em Campos do Jordão, bora lá! A pousada que estamos é a Condado Matarazzo, de cara você já tem essa entrada super fofa que rende boas fotos. Nós ficamos hospedadas no apartamento 01, que é um apartamento bem confortável e espaçoso, inclusive Yuki está bem acomodada, esse apartamento é todo em madeira araucária, que dá aquele ar de casa na montanha, o banheiro também é super espaçoso, tem esse espelho grande que a gente ama, secador e o principal gente, essa banheira hidromassagem que cabe duas pessoas. E também temos essa varanda que dá acesso à área de lazer. E agora vamos para a melhor parte que é o café da manhã. Aqui no Condado Matarazzo o café da manhã é muito completo com sucos naturais, frutas, bolos, doces, geleias, pães, enfim, tem uma variedade muito grande para você escolher. E você também pode desfrutar dessa sala de estar que é super confortável e aconchegante, também tem essa lareira que é uma delícia e rende boas fotos. Então já marca o arroba que precisa conhecer essa pousada e me segue para mais dicas.